Bom dia, família de oração, que do trono do Altíssimo emane graça e paz para toda a tua vida. Hoje, quarta-feira, 22 de setembro, eu vou orar por você. Eu vou orar por toda a tua vida. Aliás, nós tivemos uma madrugada de oração, oramos por todos os pedidos, nomes, fotografias, por tudo que nos foi enviado. Pedimos um são de cura para a sua família, para cada nome, para cada pedido que foi feito, portas abertas, restauração, para tudo. E eu creio que uma unção poderosa visitou a sua vida nessa madrugada. E Deus colocou algo no nosso coração e uma palavra. Lá em Provérbios 27, versículo 4, Deus fala sobre a ira, o furor e a inveja. Quem a poderá resistir? Há pessoas que invejam porque são carregadas de espíritos malignos, estão encostados na vida dela, espíritos. E ela não conhece a sua história, a sua trajetória, e ela acha que tudo que você tem foi fácil. Ela não imagina o preço que você pagou, a luta que você teve, a dor que você sentiu. Então há pessoas que invejam, por exemplo, a sua aparência, a textura da sua pele, o seu cabelo, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a roupa que você veste, o calçado que você usa, o carro que você dirige, a moto que você guia, a casa que você mora, os clientes que você tem, as vendas que você realiza, os negócios que você fecha. Inveja, tudo isso tem sido motivo de inveja para muitas pessoas, inclusive pessoas que você ajudou. Talvez essa inveja aparta de um funcionário, de uma pessoa que você estendeu a mão, de um vizinho, até mesmo, infelizmente eu tenho que falar isso, de um parente, pessoas que têm o mesmo sangue correndo na veia, mas que invejam o que você construiu, o que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida. Infelizmente a inveja existe, mas Deus vai lhe guardar de todo o mal, Deus vai repreender, através dessa oração, a inveja. E mais um conselho, se você me permite falar, não fale muito dos teus sonhos, porque o invejoso, ele se acha superior a você, ele se acha mais capaz, mais inteligente, ele se acha mais bonito, ela se acha mais bonita, e na cabeça deles, do invejoso, é o seguinte, eu que sou melhor, eu que sou mais do que ele, eu que sou mais do que ela, eu que entendo mais, eu que sou mais preparado, eu que sou mais estudado, lutei e não consegui, e não tenho nada, por que que ele tem? Quem ele pensa que é pra ter? Quando você fala, por exemplo, de um sonho, de um objetivo que Deus colocou no teu coração, que você tem fé pra conquistar, você sabe que o teu Deus é poderoso, e às vezes você fala de um sonho, você quer dividir esse sonho, você acaba falando, ou de uma certa maneira alguém acaba descobrindo, porque são coisas, há coisas que são inevitáveis, alguém vai saber antes da concretização, mas isso frita a pessoa por dentro, e ela pensa, por que que ele sonha tão alto? Quem ele pensa que é pra conseguir, pra conquistar isso? Quem ele pensa que é, eu não consegui, eu não consegui, por que que ele vai conseguir? e isso traz a inveja, e se você não estiver, é inevitável que você seja vítima de uma certa inveja, mas se você não estiver debaixo de uma proteção espiritual, essa inveja acaba atingindo a sua vida, porque o mal espiritual que está naquela pessoa, acaba tocando de uma certa maneira nos seus caminhos, atrapalhando, fazendo as coisas andarem dificultosamente, trancando o coração de pessoas que você negocia, enfim, talvez você diga assim, bispo, mas eu não tenho nada pra ser invejado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, eu não tenho carro, a minha luta tem sido grande, mas a maneira como a luz de Deus brilha na sua vida, a maneira como você faz amizades, a maneira como as pessoas gostam de estar ao seu lado, porque você não deseja o mal de ninguém, você é uma pessoa que está sempre procurando ajudar, sempre com palavras boas, colocando os outros pra cima, sempre incentivando, encorajando pessoas, o pouco que você sabe, você divide, e as pessoas gostam de estar do seu lado, a maneira como você sorri, a maneira como você luta, a maneira como você enfrenta as coisas, isso também desperta inveja, não se trata apenas de dinheiro ou de bens materiais, mas a maneira como você brilha e incomoda, quem tem a inveja, e é por isso que nós vamos orar, Deus vai te guardar, Deus vai lhe proteger, Deus pediu para que eu fizesse essa oração, para que toda inveja fosse quebrada da tua vida e dos teus caminhos, eu queria muito que você se inscrevesse aqui nesse canal, aqui nas letras vermelhas, inscrevesse, clica nela, é gratuito, vai aparecer o sininho, você clica, vai abrir três abas, a primeira está escrita todas, você clica em todas, são três passos, inscrever-se, sininho, e todas, pronto, quando você faz isso, você me permite ser profeta de Deus em sua vida, e eu quero trazer essa cobertura espiritual, e Deus vai usar a minha vida, Deus vai usar o dom que ele me deu da fé, para lhe abençoar, e eu tenho certeza que grandes vitórias Deus vai entregar na sua vida, e nenhuma inveja vai prosperar contra os seus caminhos, eu tenho aqui o meu copo com água preparado, vamos falar com Deus nesse momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra toda a força de inveja, essa pessoa que não é de hoje, meu Deus, que vem sendo atingida por invejas, pessoas que cercam ela, mas que ali projetam a inveja, querem ter o carro, a empresa, a roupa, o cabelo, o marido, a esposa, os bens, querem ter tudo que é dela, meu Pai, querem a casa dela, o carro dela, a moto dela, querem fazer amigos como ela faz, querem ser quem ela é, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa, e repreenda, meu Deus, toda a força de inveja, a inveja que lançaram na saúde, meu Pai, no vigor que essa pessoa trazia, meu Deus, quebra toda a força contrária, quebra, meu Deus, essa inveja do casamento, a inveja que lançaram na família, porque o filho se formou, porque o filho está trabalhando numa boa empresa, porque a filha está trabalhando, se formando, meu Deus, quebra todas as amarras espirituais, essa pessoa que quando vira as costas, descarregam nela a inveja, o olho grande, meu Pai, desejam ter tudo o que é dela, meu Deus, quebra toda a força contrária, repreenda, meu Deus, esse mal espiritual, dos caminhos profissionais, da loja, da empresa, das vendas, meu Deus, da formação, do estudo que ela está fazendo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, da saúde, meu Deus, do casamento, da onde essa inveja tem sido proferida, lançada, meu Pai, na área que esse mal tem agido, em nome do Senhor Jesus, sonha desta vida, sonha dos caminhos, Deus, meu Deus, meu Deus, guarda essa pessoa que ora comigo contra toda inveja, e aonde essa inveja vinha ganhando força, seja desfeito pelo poder do teu Espírito, meu Pai, essa pessoa está debaixo da nossa cobertura espiritual, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu declaro a tua bênção, a cura, a libertação, a prosperidade, a porta aberta, meu Pai, cada pedido, tudo que essa pessoa está fazendo, tudo que ela está sonhando, planejando, meu Deus, lutando, seja abençoado agora, na unção do teu Espírito, e que esse copo com água, seja um santo remédio, o remédio dos céus, o remédio infalível, meu Deus, para curar toda ferida do corpo físico e da alma, em nome de Jesus, diga graças a Deus, beba da água, lave a sua mão com um pouco da água, lave o seu rosto, toca a sua mão ungida, na onde havia dores, aonde você sentiu o caroço, o desconforto, porque a tua mão representa a mão de Deus, e toda inveja está repreendida da sua vida, compartilhe essa oração com as pessoas que você sabe que precisam recebê-la, com aqueles que você ama, compartilhe nos seus grupos, e eu tenho certeza que essa oração vai fazer bem a quem recebê-la, como está fazendo para você, tá bom? E meia-noite a gente volta com o clamor do Salmo 23, e a abertura do jejum de 23 horas que eu estarei realizando pela sua vida, nesse dia 23 de setembro. Serão 23 horas e a unção do Salmo 23 na sua vida. Que Deus te abençoe e até meia-noite na oração.